Hoje você vai aprender como numerar página no Word a partir de qualquer página. Pode ser a partir da capa, a partir do sumário, a partir da introdução, enfim, qualquer página. Mas antes da gente começar, conta pra mim qual é a sua necessidade, o que você está fazendo, que está precisando numerar a partir de determinada página. Você está trabalhando num TCC, num trabalho da faculdade, ou é outra coisa completamente diferente? Então, deixa aí nos comentários abaixo, que assim eu fico sabendo, consigo trazer conteúdos muito mais interessantes pra sua realidade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, tem uma capa aqui tradicional, que muitas vezes é uma capa de TCC e tudo mais, de trabalho acadêmico, mas pode ser qualquer capa, tá? E aqui, vou até reduzir, vou dar menos um aqui, ó, pra você ver que do lado temos então um sumário, e depois temos um texto comum. Então, pra eu colocar um número de página, eu vou ali na aba Inserir, e depois aqui, ó, Número de Página. Aqui nós temos algumas opções, Início, Fim, Margem, Exposição Atual. No nosso caso, vou supor aqui que a gente vai numerar de acordo com as normas da ABNT, que muitas vezes são os trabalhos acadêmicos, TCC e tudo mais. Mas aí você escolhe, dependendo da sua necessidade. Então, aqui vou em início da página no canto superior direito, e clico nela. Pronto, ele já coloca pra mim. Mas, você já deve saber que em capa não tem número, né? Principalmente se você estiver falando de normas da ABNT, TCC e tudo mais. Não tem número. Então, o que a gente pode fazer para não ter uma numeração na capa? Você vai ainda ali em Cabeçalho e Rodapé, por exemplo, ó, você tá vendo que tá aparecendo ali, né? Já que você está ali, se você não estiver, clica fora. Caso esteja aparecendo assim pra você, você dá dois cliques ali no Cabeçalho, ele vai abrir pra você. Então, na aba Cabeçalho e Rodapé, você clica em Primeira Página Diferente. Pronto, ele retirou da capa. Mas, você vai ver que ficou ali no Sumário e começou da parte 2, da página 2. Primeira coisa, Sumário não tem numeração, certo? Então, aqui no nosso caso, temos um Sumário. De repente, você não tem e já sim, já está bom pra você. Maravilha! No nosso caso, não queremos que tenha no Sumário, mas vamos supor que a gente quisesse que começasse aí no Sumário a partir da página 1. Ou, não no Sumário, mas na partir dessa página 2 aqui, que seja lá o que você tenha na página 2, que a gente começasse escrito número 1. Então, o que você vai fazer? Você pode colocar o cursor lá, né? E aí, você vem aqui e formatar número de página. E você vai ver aqui, ó, Continuar da sessão anterior. A sessão anterior, ele está dizendo que aqui é a página, né? A gente só tem essa sessão, então, ele está começando aqui da 1, que está na capa. Então, no caso, você vai iniciar em, será que é 1? Ó, vou dar OK. Olha o que acontece. Ele continua no 2. Por quê? Porque o 1 é a capa. Ele não está diferente. Ele está entendendo que é a mesma sessão. Então, você teria que vir aqui, né? E número de página, formatar e colocar número 0. Pra ele ficar, então, ali, número 1. Mas, num trabalho de TCC, por exemplo, num trabalho acadêmico, normas ABNT, isso não funciona. Então, você tem que tirar isso daqui. Eu vou remover a numeração, tá? Por quê? Porque queremos uma numeração, vamos supor, a partir daqui. A grande vida, tá? Então, no sumário não queremos e na capa não queremos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos ver aqui como estão formatados os nossos parágrafos. Você vem na aba Página Inicial e clica aqui neste ícone, que caso você não saiba, né? Ele vai te mostrar as marcas de parágrafo e símbolos de formatação e tal. Clica ali. Então, você está vendo? Tudo isso aqui é parágrafo. Então, a gente chega no final, ele vê, ele diz aqui que tem uma quebra de página. E aqui tem outra quebra de página. Eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Então, está vendo aqui, ó? Temos uma quebra de página aqui e temos uma quebra de página aqui. Acontece que isso não funciona para a gente colocar, então, a numeração onde a gente deseja. Então, eu vou remover esta parte. E a gente vai colocar o quê? Uma quebra de sessão. Porque aí sim, a quebra de sessão nos permite trabalhar desta forma, tá? Então, aqui eu vou entrar ali em Layout. Na aba Layout e vou clicar em Quebras. Você está vendo que tem quebras de página? A gente tinha isso aqui, ó. Quebra de página. Nós não queremos essa agora. Queremos essa. Quebra de sessão. Então, clico aqui e pronto. Ele criou uma quebra de sessão. Vou remover esta parte para deixar a grande vida no topo, tá? E aí, venho aqui, ó. Você está vendo? Quebra de sessão agora. Então, maravilha. Vou dar, vou diminuir o zoom aqui, só para a gente enxergar melhor também, tá? Então, temos aí, ó. Uma quebra de sessão aqui. Aqui continua a quebra de página. E aqui, então, a gente está numa outra sessão. Então, agora que a gente criou, então, essa quebra de sessão, tá vendo? Se você vier e colocar uma numeração de página em algum lugar, pode ser nesta página ou na outra e tal. O que vai acontecer? Ó. Inserir, número de página, início de página e ok, tá? Então, ele está colocando o número 3 aqui, está colocando o número 2 e número 1, certo? Então, ele praticamente não mudou nada. Por quê? Porque ele segue vinculado, ó. Está vendo aqui, ó. Eu cliquei neste daqui. Ele está escrito aqui, ó. Se você for em cabeçalho e rodapé. Vincular ao anterior. Mesmo aqui estando escrito cabeçalho, sessão 2. E aqui, cabeçalho, sessão 1. Ele está vinculado. Então, se eu não quero, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Eu vou ter que desvincular. Retirei esse vínculo aqui, ó. Então, o que agora eu posso fazer? Se eu mudar aqui, vamos supor que eu quero apagar a numeração, então, da capa e do sumário, ó. Eu tiro a numeração daqui. Ele matou a numeração, tá vendo? Matou a numeração daqui e da página 2 também. Matou ela. Agora, ele está na página 3 em diante, ó. 3, 4... Aqui ele está. Mas vamos supor, então, que aqui funcionou para você. Que era isso. Você quer que aqui seja número 3. Mas vamos supor que agora você quer que aqui seja outro número, ao invés de 3, né? Você quer que comece, talvez, a contar daqui ou a contar da outra, né? Então, vamos supor que você não vai contar a capa, mas você vai contar o sumário, mas não vai ter número no sumário. Mas agora você vai contar a outra e vai ter número nela. Então, ela começaria no número 2, certo? Porque a capa você não conta. Então, você vai mudar agora. Você vai vir em número de página e formatar números de página. Iniciar em... Agora você coloca o número 2. E pronto. Agora ele está começando aqui no número 2. Você vai ver que não tem nada aparecendo nos anteriores, né? Na capa, no sumário, não tem nada aparecendo. Agora você vai ver aqui, ó, que está número 3. Vou desmarcar esta parte aqui do parágrafo para você ver com mais facilidade. Então, agora temos ali, ó, vou dar menos 1 para você ver que tem 3, 4, 5. Então, está funcionando normalmente, entendeu? Então, agora você quebrou a seção, você separou as seções e você desvinculou. Lembra sempre disso. Vai no cabeçalho e rodapé e veja se está vinculado aqui, se está marcado o vincular ao anterior. Desmarca, tira o vínculo e aí você numera a partir de onde você deseja com o número que você deseja desde então, tá? Então, é só isso que você precisa fazer. Você vai colocar o número, você vai criar uma outra seção, você vai desvincular a outra seção que você criou, né? A nova seção lá, a seção 2, por exemplo. Você vai desvincular da seção 1 e então você vai numerar a partir do que você deseja. Maravilha? Então, é só isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.